Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Meus amores, nós estamos na semana 17, na nossa aula de português e gramática. Como todos já me conhecem, sou a professora Elisabeth Silva e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a acentuação gráfica. Hoje vem o hiato, né? Estou naquela revisada zona na acentuação gráfica. Vamos começar, né? Acentuação gráfica, né? Leva o macento, os monossílabos tônicos terminados em A, E e o O, seguindos, né? Ou não de S, tá certo? Vamos, vejamos. Pá, fé, nó, gás, pés, pós, né? Leva o acento, os oxítonos terminados em A, E e o O, seguidos ou não de S, e os oxítonos terminados em A e E e Ns. Cajá, atrás, café, bebês, cipó, propôs, além, porém, armazém, parabéns. Temos que ter cuidado com o seguinte, ó. Trem, bens e sem. Não leva o acento porque são monossílabos, tá certo? Levam o acento a somas verbais oxítonos terminados em A, E e o O, ligados com nomes eclíticos ou mesoclíticos, tá certo? Por exemplo, encontrá-la, recebê-la, dispôs, amalói e vendê-la, tá certo? Levam o acento também agudo ou circunflexo todos os proparoxítonos da linguagem portuguesa. Lâmpada, êxito, abóbada, rápido, ocorre, tá certo? Leva o acento também os paroxítonos, né? Terminados em R, N, X e E. Lembre-se das consoantes das palavras R ou, por exemplo, roxinol, né? Então, lembre-se das consoantes das palavras, né? Nós temos R, X, N, L e O. Aí a gente tem, ó, roxinol, tá certo? Aí estamos também. Revolver, tórax, próton e faça. Só ficou uma R, Rzinho a mais. Cuidado com pólen e hífen, que é igual a pólen e hífen, tá certo? Levam o acento os paroxítonos terminados em I e I, né? Caqui, lápis, tênis. Levam o acento também os paroxítonos terminados em ã, ãs ou ã, ãns, certo? Ímã, irmãs, órfãos, órfãos, tá certo? Você tem que se lembrar que não é acento, mas marca de nasalidade, tá certo? Levam o acento também os paroxítonos terminados em ãns, ãs, ãn e ãns. Bônus, ônus, álbum, álbumos, né? Levam o acento os paroxítonos terminados em P.S. Píceps, fósseps, tríceps, quadríceps, tá certo? E levam o acento também os paroxítonos terminados em ditônimos, né? Mágoa, régua, história, tênis, ódio, ok? Aí que tudo é realmente depois da nossa reforma aí na nova ortografia, que agora a gente já tem um novo acordo ortográfico, tá certo? Levam o acento a vogal tônica dos ditônimos abertos em ã, ã, quando em vocábulos oxítonos, tá certo? Anéis, papéis, lençóis, herói, dói. Leva acento também a vogal tônico do ditônimo aberto, eu, chapéu, véu e léu, certo? Prestem muita atenção que os ditônimos abertos E e Oi não são mais acentuados quando aparecem vocábulos paroxítonos, tá certo? Vamos lá memorizar aqui, ó, ideia, epopeia, eu apoio, jiboia, assembleia. Todas, né, ó, normalmente na língua portuguesa, quando esses ditônimos são fechados, não levam acento, Europa, sereia, oitavo, né? Da mesma forma também, se não estiverem na sílaba tônica, não levam acento, pastelzinho, chapéuzinho, anjuzinho, tá certo? Leva acento o I e o U dos hiatos quando forem tônicos, vierem predicados de vogal, formarem sílabas sozinhos ou com S, não forem seguidos de NH, por exemplo, juízes, miúdo, faísca, balaustre, né? Aí, juiz, raú, sai, rainha, tá certo? Outra observação importante, não são mais acentuados o I e o U, tá certo? Tônicos, os hiatos quando forecedidos de tônico, invocados para oxítonos, tá certo? Baiuca, feiura, boiuna, né? Da mesma forma, os hiatos o U e E não são mais acentuados. Vou, enjoo, perdoa, abençoo, lêem, dêem, vem, creem, tá certo? Também outra observação importante, que não existe mais acento diferencial em palavras homografas, tá? Mesmo grafia e pronúncia, mas significados diferentes, tais como Para, preposição e para o verbo, né? Pelo, sendo a preposição e pelo sendo o substantivo. Polo, sendo o substantivo e polo sendo a união antiga de po e o, né? Pera, substantivo, né? E sendo pera a grafia arcaica da preposição para. E pera, substantivo arcaica, significa pedra, tá certo? O acento diferencial ainda permanece em pode, pretérito, perfeito. E em por, sendo o verbo para diferenciá-los de pode, presente, e por, preposição. Além disso, ainda se diferenciam por acento as formas tem, no singular, de tem no plural. E com tem no singular e de com tem no plural, tá certo? Não existe mais, né? Os pontinhos aí, que são conhecidos como trema, em língua portuguesa para marcar grupos átomos. Como guei, guei, quei, quei, quei. Sequestro, aguentar, linguiça, esquino, né? Da mesma forma, não há mais acento agudo nos grupos tônicos. Guei, guei, quei, quei. Certo? Averiguei, apaziguei, tá certo? Vamos aqui pra essa tirinha. Tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Pra essa molecada, é moleza. Então, estão aprendendo agora. Não! Tem uns vícios a gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Acho que não, é difícil, não. Passa aqui em casa, que nós aprendemos junto. Melhor pensar em outra coisa. Olha aí a forma que o sobrinho aí fala, né? Maneira bem, nem aí foi-se embora aí, foi chutar do balde pra ortografia aí, só nessa pequena conversa. Tá certo? Então, meus amores, é isso. Muito obrigada. Tenho um excelente dia aí, um dia pra vocês. E caprichem aí nos estudos, tá certo? Então, vamos lá fazer a nossa agenda. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.